Muito bem-vindos hoje à volta de um quadro que há muitos meses eu não faço os anúncios de preços mais bizarros do nosso mercado atual. Por que esse quadro ficou tanto tempo estacionado, meus amigos? Não tem como negar, se vocês voltarem lá atrás, o pessoal fala que eu manipulo o mercado, que eu dito os preços e tal, eu cansei de falar de coisas que estavam esticando, ficando caras, bizarras, mas ao mesmo tempo muitas coisas que eu achava bizarras, ficando caras, muitos saíram comprando e continuaram pagando e assim a vida seguiu. Se vocês voltarem lá e assistirem alguns daqueles vídeos, vocês vão achar coisas que hoje, na época, estavam muito baratas perto do que aconteceu. Mas ainda assim, cara, eu acho que hoje, nesse momento especial, a gente está vivendo uma zona muito de coisas incertas. A gente já começa a ver uma certa saturação de mercado, do tipo, muita gente que queria comprou, o que tem por aí é muita gente especulando, do tipo, está anunciado, não vou tirar um centavo, se vender é nesse preço, mas a gente começa a ver que a coisa talvez esteja meio que andando de lado, certo? Mas isso não elimina o fato de que ainda existem muitas ousadias acontecendo por aí, e mesmo na realidade de hoje, mermão do céu, tem nego pirando na bananinha. Lembrando a todos que esta é minha opinião, você é livre para concordar ou discordar, certo? Não sou o dono da verdade, então antes de você ficar doído, sair me xingando aos quatro cantos, me ameaçando, aliás, medo de ameaça não tem nenhum, meus amigos. Pense com carinho que você é livre para ter sua opinião e eu só estou aqui para dar a minha. Vivemos num mundo onde a liberdade de expressão é uma garantia fundamental garantida pela Constituição Federal. Federal, sim, certo? Desculpa o pequeno disclaimer, mas vamos lá, vai. Você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, deixa um like, pequenos gestos da sua parte, mas que fazem toda a diferença para o que eu tento fazer nesse canal. Mas vamos começar com muita calma, porque aqui vai doer. Fusca TSI a 230 mil, de 230 é mais caro, porque tem mais um monte ali a 200 mil, meu Deus do céu. Sério, só porque a Volkswagen falou que não vai mais usar o nome Fusca, vocês acham que essa merda de Fusca aqui de Fusca original não tem nada? Vale isso tudo? Virou colecionável? Meus amigos, é um jetinha com uma roupa mais bonita, uma roupa mais esportiva. Vamos lá, eu sei que veio versão com câmbio manual, show, eu até falei aqui que era bom negócio, carro barato, Fusquinha TSI manualzinha por 75, 70 pau, até 50 mil quilômetros. Mas, irmão, pode ter mil quilômetros, pode ter 500 quilômetros, 230 pau nessa pau desse Fusca, é sacanagem, é deboche, é escárnio, com a minha, com a sua cara. Tá levando o motor lá 2.0 turbo, tesão, puta, motorzinho legal, né, 211 cavalos, 28 quilos e meio de torque, DSG de 6 marchas, aí eu te pergunto, por que que esse motor é lá na frente, transversal, tração dianteira, por que que essa bomba é especial só porque o marketing da Volkswagen botou uma calceria que parece com o Fusca num carro que na realidade é um Golf? Tá bom, é legal, é bonitinho, eu acho charmoso o Fusca, até assim, acho legal pra caramba, mas 230 mil reais, tipo assim, é mais caro do que um Golf ETI 2019, que é uma das compras mais esticadas que você pode fazer hoje em dia. Piada de mau gosto, não dá pra encarar isso, não dá, não dá, é bizarro, na realidade pode ser no mercado de hoje, piada de mau gosto, não caia nessa lenda, certo? Próximo carro que eu vou colocar aí nessa lista, né, BMW, 850, CI, 1997, tudo bem, tem 30 e poucos mil quilômetros, 980 mil reais, capitão! Ô, 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 só pra dar uma noção de contexto pra quem tá assistindo, não posso citar nomes, tem que manter um certo sigilo, mas no meu off do off-market do Car Chase, eu tenho uma 850 CSI, sabe? O carro de verdade, fodão do Série 8 dessa época, né? Que é a quase M, né, porque não houve M8, tá? Caso vocês não se lembrem, na época pra conceber o M8, né, era um carro muito pesado, muito complexo tecnologicamente, que custaria mais do que 100 mil dólares, a BMW falou, puta, não temos esse fôlego de lançar um carro de 100 mil dólares no décado de 90. O máximo que a BMW ofereceu pra entusiastas do M Sport foi o CSI, que era um motor com 380 cavalos, câmbio manual de 6 marchas e tração traseira. Esse foi o ápice. E eu te asseguro que essa 850 CSI tem um valor de negociação mais barato que essa CI, que a CI é uma 850 normal. Você teve pros anos de 96, 97, 840 e 850. 840 V8, 850 V12, tudo bem, é o último ano aqui, se não ganha, é o 5.2, né, é um carro que tem 326 cavalos, parece que tá bonito, né, tirando a questão da pintura das rodas, tá, porque aí é duvidoso, tá, não sei o quê. Mas bicho, 980 palmas esse carro? Ah, e já que estamos falando de contexto, também tem acesso a outras duas 850, tá, que saem por consideravelmente abaixo dos 400 mil reais, na época que estamos gravando esse vídeo. Então, sério, você vai tentar emplacar quase um milhão nesse carro? Respeito, teu carro pode ser lindo, maravilhoso, eu particularmente não morro de amores pelo Série 8, mas eu entendo, tá virando coach, lá fora é um carro legal, falaram escamoteável, na minha opinião, a última vez que a BMW foi legitimamente ousada numa carroçaria foi esse Série 8, e lá fora estão começando a apreciar, mas não pra pagar 980 mil reais, certo? E aí eu acho que temos duas irmãzinhas, provavelmente saídas da mesma coleção, e ó, eu segurei porque eu já vi há alguns meses esses dois carros aqui, mas vamos falar primeiro, SL63 2011 por 650 mil reais, irmão. Hoje em dia, velho, se você tiver uma dessa, boi do cubranco, baixa KM, revisada, em ordem, velho, você vai peidar pra vender esse carro por 350 pau? Peidar! Tem uns louco que pede mais de 400 e tal, mano, vai peidar. É até uma sacanagem, puta motorzão, 525 cavalos, aquele V8 que todo mundo adora, o M156, né, você tem aquela, o câmbio multi-clutch da Mercedes, puta, essa, a SL, ela sempre é um clássico foda. Bom saber, inclusive, que ela ainda está viva na linha de produtos Mercedes, até quando, com que motorizações, saberemos muito em breve. Mas ela vai até assumir uma personalidade um pouco mais esportiva do que sempre esse GTzão que ela foi. A SL, meus amigos, eu acho assim, na faixa dos 300 e poucos mil reais, né, é um carraço, 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 eu sei que já foi mais barato, uma puta. Um carrinho desse entre 2008 e 2011, e até 30 mil quilômetros, revisadinho, 330, 320 mil reais, é carrão, carrão bonito de ver. Lembrando que é um carro caro, suspensão é complexa, freios são caros, mas é legal, eu entendo a proposta, não dá pra achar que você comprou um carro esportivo puro, é mais um GT que tem a opção de ter teto rígido e ser conversível. Uma bichão, 650 mil, ah, mas o carro é baixar a quilometragem, ah, mas o carro é vinho, beleza, o carro é vinho, é um mico, desculpa a sinceridade, não vai rolar, a cor é muito específica, mas é bonito de ver, tá umas 650 mil reais bonito, tipo, pela metade você vai peidar pra vender, entendeu? Tudo bem, talvez você possa pedir um pouco mais pela exclusividade da cor da Cayenne, show de bola, mas caramba, 650 a pau nesse carro, não dá pra encarar, é muito ardido, certo? E bom, se você achava que isso era assado, tem uma irmã, aposta o ser de uma mesma coleção, e não me leva a mal, é a minha opinião pessoal, tá? Se ficar dolorido também deve, se eu tô nem aí, não paga minhas contas, é a minha opinião, acabou. Que é a sucessora, SL63, aí nós já vamos pra um 5.5.8 biturbo, se não me engano, todos esses carros vieram pro Brasil com 585 cavalos, né? assim, hoje, é o que eu falei, 450, 490 a pau, você vai peidar pra vender esse carro. O mercado deu uma ajustada, as pessoas entendem o valor, muitas pessoas torçam isso pro design dessa carroceria do carro, tá? Eu acho legalzinho, acho bacana, acho que no agregado da obra, é um puta carro com performance bem alto, o carro anda muito, velho. Só que assim, hoje, velho, um carro numa cor comercial, um baixo quilometragem, puta, velho, meio milhão, 550 a pau, e vai ouvir, hein, velho. Vai ouvir, vai a sapa, velho. Vai. Aí o nosso amigo resolve que é 1 milhão e 200 mil reais, velho. 1 milhão e 200 pau numa SL, você tá maluco, te arruma uma porra de uma SLS com baixo quilometragem, fodona pra você botar no lugar, que aí sim essa porra é colecionável, apesar de uma jorada, pelo menos todo mundo sabe o que que é. E é desejável. SL, meus amigos, é carro de uso. Mundialmente é carro de uso. Lá fora, deprecia que nem um tanque esses carros. Então é isso, meus amigos, a volta daqueles que nunca foram. Com o passar do tempo, quando eu começar a pegar umas distorções muito loucas, pode ter certeza que eu vou ressuscitando esse quadro aos poucos. O bom é que chegamos num ponto que o mercado está começando a ficar um pouco de lado e alguns excessos já não estão colando mais. entenderam? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se, ativa a notificação, um sininho, certo? E bom, se você chegou até essa tela final, vocês podem ver os dois últimos vídeos bem antigos dessa série, tá bom? muito obrigado e até mais. Até mais.